Um ladrão que fugia da polícia provocou um acidente grave hoje à tarde em Piracaia. Duas pessoas morreram e o homem que causou esse acidente foi preso. Câmeras de monitoramento registraram o acidente. No vídeo é possível ver um homem e uma mulher na motocicleta encostada no meio fio da avenida. De repente, eles são atropelados pelo veículo que surge em alta velocidade. Depois de bater na moto e em outro veículo, o carro ainda se choca contra um poste. O condutor sai aparentemente sem ferimentos e é detido pelos policiais. O motorista do carro fugia da polícia, que tentou fazer abordagem ao constatar que o carro tinha queixa de furto e envolvimento em crimes. O homem de 55 anos e a mulher de 19 que estavam na moto eram pai e filha, que não resistiram aos ferimentos. Esse cidadão de 19 anos, dirigindo o carro em alta velocidade, em fuga, justamente porque estava numa perseguição policial. O carro tinha queixa de furto e envolvimento em outros crimes, ou seja, pela placa, pelo levantamento do carro, a polícia constatou que tinha muitos problemas ali. E o cara fugindo, claro, ele tinha envolvimento, provavelmente, com esses crimes, tanto do furto do carro, quanto, eventualmente, ali, de outros delitos que foram praticados usando esse veículo. Aí, o que aconteceu? Na fuga, um casal ali, um casal não, pai e filha, um homem e uma mulher, numa motocicleta, ali, na beirada, tranquilo, no meio fio da via, ele veio, bateu em cheio, prensou essa motocicleta contra um outro veículo que estava manobrando ali em marcha ré, e as duas pessoas acabaram morrendo. O que dizer agora para as famílias dessas duas pessoas que estavam nessa motocicleta? E essa figura ainda tem muita gente que fica defendendo, dizendo que são vítimas do sistema social. É muito mais difícil procurar um emprego, é muito mais difícil levantar cedo, trabalhar o dia inteiro e ir embora para casa. E muita gente acha mais fácil ficar na marginalidade e na bandidagem. Enquanto o Brasil ficar passando a mão na cabeça de bandido, nós vamos ficar acompanhando cenas como essa.